Depois dessa matéria eu tenho certeza que tudo que a mulherada mais quer é ficar com a pele saudável e livre da oleosidade. Acertei? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil ficar cada vez mais linda. Só aqui você vai encontrar inúmeros dermocosméticos para cuidar da sua pele. São tônicos, sabonetes faciais, astringentes, géis de limpeza, hidratantes. Isso! Na PagMenos tem uma enorme variedade de produtos pra você que não dispensa os cuidados com a pele. E eu que estou sempre comprando produtinhos de beleza ainda uso o cupom desconto só meu pra comprar ainda mais barato. É super fácil! Eu venho no balcão, peço o meu cupom e saio pra aproveitar os descontos personalizados. E você tá esperando o que pra se cadastrar? Não perde mais tempo e vem garantir o seu!